A CIDADE NO BRASIL 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 que cumpram seus deveres como cidadãos deste mundo linhando-os do Espírito de Cristo com a mirada puesta na mansão celestial onde o teu padre recebe um dia ou recebe um dia para reinar com o teu filho que vive e reina por os séculos dos séculos Amém Bravo! Amém Se procede a continuación a la realización de distintas ofrendas florais Em primeiro lugar, com uso pal, realiza a ofrenda floral seu presidente, Juan Kovilanski, e o vicepresidente, Andrés Abloski A continuación, ofrenda de la Fundación Juan Kovilanski que realiza a vicepresidenta Rosalía Martínez Campuzano e o director Walter Kovilanski-Gibson Seguidamente, a delegación de Polonia efectuou a ofrenda o senador Waldemar Kraska e o professor Richard Bender e o professor Richard Bender A continuação, ofrenda em nome da Prensa de Colônia, fechada pela diretora e redactora Katarzyna Seguiesca e o redactor Blasimil Kukinsky.